Rios de Encontro dá as boas-vindas a vocês à Amazônia e a nossa comunidade Cabelo Seco. Nós somos todos filhos de pescadores e de lavadeiras, onde o rio Tocantins encontra com o rio Itacayunas. O rio é nosso sustento e nossa rua principal. A ilha é o nosso pátio. Eles vêm sustentando nossa comunidade afro-indígena por séculos. Agora, as florestas na qual criam nossos rios voadoras estão sendo desmatadas e queimadas. Nós estamos sofrendo a pior seca da história. Os nossos rios estão secando. Como nós podemos proteger a Amazônia da exploração até a morte pelas elites globais e pelas grandes mineradoras? Se a gente não souber que a gente vive na Amazônia, ou que ela promove as chuvas no mundo. Então, nós criamos quintais de cultura e acordamos nossas raízes adormecidas. Nós recusamos financiamento de qualquer empresa mineradora. E, quatro anos depois, nós lançamos o nosso CD, Amazônia Nossa Terra. Jovens que eram participantes das atividades, das atividades artísticas, das formações. Hoje, são jovens coordenadores, arte-educadores, que também compartilham os seus saberes com a própria comunidade. Em 2016, o coletivo Afro Raiz emergiu para adornar necessidades comunitárias em projetos. Olá, meu nome é Camila Alves, tenho uns três anos. Ordeno a parte de dança. Também sou coordenadora da sede de dança Afro Mundo. Oi, meu nome é Ebony, eu tenho 20 anos. Estou coordenando o Cine Coruja, nossa vice-rádição lá. E também sou percussionista e dou aula de violão. Olá, meu nome é Elisa, tenho 22 anos. Eu coordeno o salo para resgatar os planos medicinais. E também sou percussionista. Olá, meu nome é Erivaldo, tenho 23 anos. Sou coordenadora de edadio visual. Também sou percussionista. Olá, meu nome é Catrini Neves, tenho 18 anos de idade. Acorda no Biblioteca Folhas da Vida e o Projeto Porto em Porto. Também faço parte da sede de dança. Meu nome é Emely, eu tenho 18 anos. Eu coordeno a sede de dança infantil. Faço parte da sede de dança Afro Mundo. Aqui, nossa Casa dos Rios, no coração da comunidade. Independente, abastecida por energia solar, é onde nós preparamos, criamos, pesquisamos, realizamos oficinas, ensaiamos e apresentamos. Nossa apresentação defende direitos humanos e educação pública de qualidade para todos. Em nosso almoço coletivo semanal, nós preparamos nossas grandes ações comunitárias. Nossas bicicletadas sempre têm um tema social, uma ação cultural e um destino especial. Inspira cooperação, solidariedade, autoconfiança e comunidade na prática. Cada apresentação transforma preconceito e respeito em busca de justiça social. Nosso Festival de Pipa celebra matemática, física e aprendendo como iguais. Como educação comunitária e ação cultural pela sustentabilidade. No ambiente de cuidado, as crianças lêem o vento e o céu e curtem brincar e criação, roubados na infância. E bem este ano, Afro Raiz formou um novo coletivo de Afro Raiz. Numa escola marcada por séculos e camadas de violência não resolvida. Racismo, homofobia, silêncio, submissão, cumplicidade, vergonha. Muito fraco. Muito fraco. Em um projeto para aprender autonomia, Afro Raiz inspirou uma nova performance. De alta aceitação orgulhosa, capaz de enfrentar e transformar a escola. Essa performance ecopedagógica é o que nós podemos oferecer em troca pela sua história cultural e diversidade e solidariedade com a Amazônia. Minha mãe lavava a roupa nesse rio e hoje em dia ela não tem mais contato pela poluição que a gente está vivendo aqui na Amazônia. Nada melhor do que a gente, que somos raízes da Amazônia, levar essa informação diretamente a vocês. Se a Amazônia secar, todos nós vamos trocar nossos direitos por apenas um copo de água. Proteja a maior, a mais antiga tecnologia do mundo. A Amazônia, que cria nossos rios voadores e preserva o amanhã para todos. Dançar, 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 artes cênicas. Terminar o curso de história. Minha própria casa, onde posso cultivar as próprias plantas e meus remédios. Precursar a faculdade de cinema. Precursar psicologia e pedagogia. Formar a psicologia. Minha própria. 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 Minha própria.